Toc News, número 1. Presidento, agora, em vez de receber cartas, o senhor está escrevendo, é isso? Uma hora eu tinha que aprender, né? Eu não estou aceitando muito isso, o senhor escrever cartas. Por quê? Entrevista, a juíza Carolina já não me permite dar. Eu faço isso aqui, você sabe de onde eu estou falando quando eu falo com você? É de uma quina do banheiro, que é onde pega o sinal. Eu estou aqui entre o chuveiro e a privada. Presidente, posso falar uma coisa? Pois não. Vou falar com uma pessoa que foi presidente da república, começar uma carta com um caríssimo companheiro, o Vagnão. Mas é que o Vagnão e eu temos história. Desde o caldo de Mocotó, do Bar do Zelão, em São Bernardo. Você não tomava o caldinho de Mocotó. Põe na tela. Minha carta. Não repare muito na caligrafia. Isso aí é só letra. Isso é letra de mulher. Isso é letra de mulher. Não repare a minha caligrafia. Quem me ensinou a escrever foi Marisa Letícia. Marisa morreu. Carminha, as próprias mãos. Não vai poder perguntar. Pergunte a ela. Se estivesse viva, você poderia perguntar. Falei isso ao juiz Sérgio Moro. Pergunte a ela. Isso não é só letra. Caríssimo. É que eu que escrevi isso aqui. Quem que está aí com você? Quem que está aí com você? Ninguém que te interesse. Eu não gosto de jornalista. O que é isso? Está me desafiando. Eu que escrevi isso aqui e pronto. Recebi a blula. O imperador Dom Pedro I criou... Você viu que eu até errei o dom ali? Eu escrevi outra coisa. O imperador Dom Pedro I criou o dia do fico. E eu vou criar o dia do volto. Para junto com o povo fazer o Brasil feliz. Feliz outra vez. Vagnão. Abraço para a diretoria. Mande aquele beijo a Manuela. E para a categoria, aquele chute na bunda. Um beijo do Lulão. Eu ia escrever... Tchau, querido. Eu que escrevi com meus próprios nove dedos. Presidente, não está dando isso aí. Está achando que foi forjado? Quem é que estava com o senhor aí? Ninguém. E só nessa letra, não. É lógico que é. Nunca viu meus despachos? Vi. Vi e sei que isso não é só letra. Vamos mudar. Tem um top zero aí. Eu gosto do seu programa. Eu sou igual o Dom Pedro I. Eu vou voltar. Olha, eu vou deixar essa passar. Vou deixar essa passar, porque eu sei o que são as agruras do cárcere. Eu vou... O que que é isso? O que que é agruras do cárcere? Eu não entendo. Eu sei que o senhor está sofrendo porque está preso. Quando eu voltar, vocês vão ver. Eu vou aliviar. Próxima carta eu vou escrever com recorte... Vou escrever com recorte de revista. Não repita. Está bem. Não repita que eu peguei no flagra. Mas fui eu. Isso é letra de mulher. E se eu ditei a carta? Não repita que isso é letra de mulher. É... Porcaria, viu? É isso. Zero. Toc News.